Amigo No coração, aberto ao forasteiro, para o mundo inteiro Amigo, olha estes rios que fervem na espuma das cascatas Trazendo no ronco das águas a voz das matas Este é o Brasil das missões, dos pontos das procissões Vem saber ao forasteiro, o que é ser brasileiro Olha só a mulata passando, arrastando a sandália de praia Olha só a cadência que ela tem, ô roma Ouve o samba rasgado, o ripongo do bolo da batucada E já termina o romper da madrugada Vem porasteiro, vem ver o meu pai Zambar 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 de noite de dia Com a minha alegria Zambar de noite de dia E já termina o fuma das cascatas Trazendo no ronco das águas a voz das matas Este é o Brasil das missões, dos combos das procissões Vem saber ao forasteiro, o que é ser brasileiro Legenda por Sônia Ruberti